Bom, muito obrigado pela recepção. Eu quero dizer que eu não dei nada para ninguém. O que vocês fizeram foi conquistado, porque essa coisa aqui... Quando nós estávamos escolhendo a realidade, definindo, não escolhendo quais seriam os estruturantes, estratégicos e apoio, a realidade é que a região ia ficar aqui com a Araraquara, que era estruturante da região. Assim, uns 15, 20 dias depois que nós estávamos escolhendo, veio uma equipe lá com prefeito, administrador, provedor, todo mundo, com fotos, com números, mas eles tinham uma vontade tão grande, sabe aquela coisa que você vê nos olhos, né? Eu falei, mas não posso deixar, um dia eu vou lá ver se é verdade, mas eu vou acreditar nessa turma aqui, e realmente eu já estou vendo pelos números que eu não estava errado. E a Maria Tereza sempre mostrou que realmente vocês estão certos nessa vontade, nessa coisa que vocês têm que trabalhar, nesse empenho e nesse amor pela Santa Casa. Porque a Santa Casa é uma coisa que tem um apelo muito grande, é um apelo da comunidade muito grande. Ela faz uma coisa que realmente é muito necessária. no passado, quando eu me formei, eu tenho feito, já faz bastante tempo, nós tínhamos três tipos de pacientes. Nós tínhamos um particular, que naquela época era barato, você conseguia vender um saquinho de feijão, ia lá e era operado, se eu operava uma hernia era barato, não era uma coisa cara. Não tinha UTI, não tinha UTI, não tinha UTI, quando eu me formei, não tinha UTI. Não tinha tomografia, não tinha ressonância, não tinha ultrassom, não tinha endoscopia, mas era barato. Tinha o INAMPS e o Fundo Rural, o INAMPS só, o Fundo Rural era de graça, que você precisava da carteira do trabalho, né? Lembra que a gente tinha aquela carteira, eu pedia a carteira do trabalho. E tinha o INAMPS e o Fundo Rural, o que cuidava dessas pessoas? A Santa Casa, para isso que elas foram criadas, as Santas Casas, o conceito português da coisa, é aquela, cuida das pessoas que não têm nenhuma condição de pagar nada. E as Irmandades faziam a sua beneficência, a sua benemerência, através das Santas Casas, com as suas doações, com os seus eventos, com os seus jantares e reuniões, para que a gente pudesse arrecadar para a Santa Casa, para a Santa Casa atender essas pessoas carentes. Quando o governo entrou na assistência, em 1988, se definiu que a saúde era dever do Estado, direito do povo, as Irmandades saíram e disseram, ah, o governo agora vai pagar. Só que o governo, naquela época pagava, existia uma coisa chamada, eu operava, a SUS, era código 7, a gente tinha o código 7, a tabela era boa. Por quê? Porque se fez uma tabela para comprar serviços privados. O SUS ia comprar serviços dos hospitais privados. E aí, o que aconteceu? Novo, correção, a medicina ficou ficando cada vez mais cara, as coisas novas foram chegando, os recursos, as tecnologias, os antibióticos cada vez mais caros, e o que aconteceu? Houve uma defasagem desse financiamento e chegou na situação que nós estamos hoje. Quando eu cheguei na secretaria, realmente, eu trabalhei já numa entidade que tinha 33 hospitais, então eu não conhecia todo tipo de hospital, grande, pequeno, Santa Casa do interior, Santa Casa de São Paulo, hospital maior, hospital menor, sabentura. Abri o hospital do câncer, quer dizer, uma O.S., em São Paulo, trabalhei três anos lá. Fui diretor do hospital das clínicas, quer dizer, um hospital próprio. Então, eu passei por todas as dificuldades, não do lado do governo, do lado de vocês, do lado de quem presta o serviço, e eu sei qual é a dificuldade que vocês passam. Quando nós chegamos lá, em vez dos 33 hospitais, nós tínhamos 600 e 11 hospitais, dos quais 400 eram Santas Casas, que estavam abandonados, quebrados, falidos. Então, nós começamos a pensar num programa de recuperação econômica das Santas Casas, já que elas eram responsáveis por 56, e são ainda responsáveis por 56% dos atendimentos. Mas o que aconteceu? Na lógica da formação desse novo plano, no seu bojo veio toda uma nova maneira de encarar a assistência médica. De que forma? Com alguns parâmetros muito importantes, algumas cláusulas pétreas, como tem na Constituição. Uma das cláusulas pétreas é tratar o simples de forma simples e o complexo de forma complexa. Nem ter um doente que precisa da alta tecnologia num hospital que não tenha essas condições e nem ter um doente que não precise dessas condições em um hospital como esse, por exemplo, que tenha toda a estrutura. Então, nós começamos a pensar num fluxo de como mandar os doentes. Então, nós imaginamos, fizemos algumas contas, fizemos algumas contas, descobrimos que nós íamos precisar de um hospital de alta complexidade para cada região de um milhão e meio de habitantes. Foi por isso que nós começamos a escolher um hospital por cada uma das regionais. Esse hospital teria que ter todas as condições técnicas modernas para poder oferecer para os pacientes que precisassem. E ele precisaria ser aliviado de dois tipos de pacientes. Aqueles crônicos, paliativos, idosos que já não precisam mais dessas coisas, dessas tarefas e recursos. E aqueles casos mais simples, as cirurgias eletivas, as pequenas hérnias, varizes, os casos clínicos simples, que iriam para um hospital mais simples que não tivesse tanta tecnologia. E é aí que nós criamos os conceitos. O hospital estruturante seria aquele que atenderia os casos mais graves, o estratégico que atenderia os casos simples e o apoio que atenderia os casos crônicos. Essa rede tem que ser liderada pelo estruturante. O hospital estruturante é que determina quem são os apoios, quem é o estratégico, para onde eu vou mandar para que não surgia, para onde eu vou mandar o caso crônico. E é por isso que a responsabilidade é de vocês. Vocês não têm só a responsabilidade de atender os casos graves e pontos finais. Vocês têm a responsabilidade de definir toda a rede de atendimento da população, para onde o doente vai, de onde o doente vem, aonde o doente vai ser atendido. Vocês têm como que adotar esses pequenos hospitais dentro da sua estrutura, para que a gente possa ter realmente uma rede hierarquizada, como está escrito lá no SUS, há 25 anos atrás, escreveu isso no SUS. Lá há 25 anos estava escrito que ia ter que ter uma rede hierarquizada de hospitais cada vez mais complexos e os pacientes tinham que ter que evoluir dentro dessa rede de acordo com as necessidades que eles tivessem.